Salve, salve galera, beleza? Caju, e mais um vídeo com vocês, tudo tranquilo? Galera, vamos trazer hoje uma novidade, um novo minerador que saiu aí pra Dynex, né? DNX dobrou hash rate em algumas placas, triplicou hash rate em outras placas e fez a rentabilidade lá pras cucuias. Vamos conhecer aí o One Zero Miner pra Dynex, vamos ver? Começando aqui no Discord aqui da Dynex, hoje às 10 horas da manhã mais ou menos, né? O Sumitomo, que é o ADM da moeda, publicou aqui que o One Zero Miner, né? Conhecido normalmente como Noncer Pro, lançou um novo minerador compatível aí com a moeda Dynex. Com isso, todo mundo quis entender e ela tem algumas limitações, o minerador, enfim, deixou os links aqui, criou uma sala específica pro One Zero Miner, pras configurações. Beleza, baixamos o minerador, começamos a configurar, já atualizamos o hash rate da versão full e estamos agora atualizando a versão de eficiência, Dynex com eficiência. Beleza? Beleza. Vamos dar uma olhada nessa questão do minerador. Aqui tem o GitHub, né? Que é o github.com barra One Zero Miner, onde tem ali todos os parâmetros de mineração do One Zero Miner, né? Tem também o link pra download do One Zero Miner, aqui a versão .tar.gz, que é a do LiveOS, a versão de Linux normal e a versão de Windows também está aqui, compatível apenas com NVIDIAs no começo, 3% de taxa, sem carregar a sua CPU, o load lá em cima, e mesmo assim o hash rate foi bem alto. Aí vem uma observação. Vai minerar a Dynex no site oficial de Dynex, dynexcoin.org, está aqui, ó. A carteira web, a carteira mobile web está em manutenção. Então, se você quiser minerar, recomendo baixar a carteira pra Windows. Aqui mesmo tem, ó, dentro do menu, dentro do getDNX, tem Dynex Wallets. Você abre aqui e ele vai mostrar aqui, ó, Dynex, né, o web e tem Dynex Wallet App. Baixa aqui esse arquivo, é um arquivo zip que você vai baixar, tá? Tá aqui, ó, Dynex Wallet App, esse arquivo zip vai descompactar numa pasta no Windows, executar e a sua carteira está criada. E aí minera direto pra sua carteira de Windows. E aí você depois faz aquele esqueminha de mandar pra Exchange que você quiser. Então, Dynex ainda está com problema de carteira web. Vamos lá tentar minerar pra carteira Windows, beleza? Beleza. Então, o One Zero Miner está aqui, carteira e manutenção. Vamos pra carteira Windows, Discord falando. E aí, Caju, mudou muito? Vamos dar uma olhadinha. Estou aqui com a calculadora de rendimentos. Se a gente olhar, ó, mesmo com esse pump de Dynex batendo ali, quase já perdendo, né, um zero já de suas casas decimais. Dynex está pagando quase o dobro na minha Franks Rig, zero um, na Franks Rig aqui, ó, zero três de série vinte. Está pagando aí quase trinta por cento a mais. Na Franks Rig zero quatro, está pagando quase também o dobro que Nexa exiu. Então, jogou a rentabilidade lá pra cima de Dynex, mesmo com esse pump de Nexa que deixou caspa lá pra baixo. Muito forte o pump de Nexa hoje, ó. E Dynex conseguiu ficar acima, né? Ah, Caju, mas aí todo mundo atualiza o minerador e a dificuldade sobe. Vamos lá, primeiro é o minerador novo. As pessoas não vão atualizar tão fácil porque tem que botar minerador custo ou tudo mais e não está no HiveOS. Segundo, nem todo mundo atualiza. Então, você que atualiza no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, tem um ganho significativo? Sim. Vamos lá pro HiveOS e ver como funciona ele no HiveOS. Primeira informação. A primeira placa fica zerado aqui, né? A GPU, temperatura e a FAM. Mas se você olhar aqui no report, está tudo certo. Minerador novo. Vamos lançar provavelmente atualizações. Mas dá uma olhada no Hash Rate. O LA da Rig baixo. E aí, Caju, como configura esse minerador? Vamos entrar ali na Flight Sheet e dar uma olhadinha, tá? Vou editar aqui. A gente seleciona a moeda Dynex, Wallet, a carteira sua, Pool. Eu estou minerando na Eca, Pool, testando ali. Então, configura em miner, certo? Venho aqui em minerador e coloco o Custom Miner, beleza? E seleciono o minerador Custom. Venho no Setup Miner Config, vou lá no GitHub do OneZeroMiner e copio aqui o endereço, copiar link desse primeiro arquivo aqui, que é o 1.0.1.tar.gz. Lá no HiveOS, eu vou colar esse endereço aqui. Ele já vai baixar o OneZeroMiner aqui, Dynexolve e as configurações. Em Wallet Worker Template, eu boto porcentagem em Wall, porcentagem, que é carteira. Na Pool URL, eu boto só a Pool URL. No Password, eu ponho a Worker Name. E no Extra Config, eu vou botar aquele endereço Malub Endpoint, que toda Pool tem o seu Malub Endpoint. Dá uma olhada aqui, no caso da EcaPool, eu vou utilizar o Malub que está aqui. Malub Endpoint, Dynex.es. Beleza? Então, coloquei aqui o Malub e apliquei. Caju, e a GoPool.cash? Também está aí funcionando já com esse novo minerador. Pode usar ela. Por que eu estou usando isso aqui? Porque eu estou minerando com outra carteira para lá e minerando com essa carteira para cá, por questões de testes. Então, estou mostrando para vocês aqui o que eu estou fazendo agora. Beleza? Então, Pool URL, a gente coloca a Pool. Password, o Worker Name. Wallet, a gente põe ali o porcentagem e o all porcentagem. E lá embaixo, Extra Config, Arguments, Malub Endpoint. Outra observação desse minerador. Só funcionam oito GPUs. Mais de oito GPUs, ele não vai funcionar. Aplicamos aí as alterações, certo? Dá uma atualização e ele vai aplicar essa Flight Sheet na sua rig. Aproveitando já esse vídeo, vou trazer para vocês aqui uma atualização feita hoje, né? Lá no site do Juliano Caju. Aqui na aba de rentabilidade, onde você seleciona as placas, ele mostra as moedas por placa. Agora você tem aqui exibir todas as criptos, que ele exibe todas as criptos em todas as placas. E exibir top cinco criptos. E ele vai mostrar as cinco criptos que melhor pagam na sua placa. Então não fica, né? Quando eu mostro exibir todas, aquela listagem extensa de várias e várias moedas. Mais de setenta que a gente tem no site para cada placa. Muita gente vinha pedindo isso. Quando você ativa um, o outro desativa, né? Muita gente vinha pedindo isso. E fizemos essa alteração. Então, ó, tá anexo, 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 anexo. Tá tudo assim. Isso pode durar um dia, dois dias, três dias. Dependendo também se o valor da moeda subir. Então, fiquem antenados. Tivemos aí nos últimos dois dias caspa. Agora temos da Inex e Nexa. E a mineração segue dando ares aí de rentabilidade para muitas pessoas. E o vídeo de hoje foi esse. Mais um novo minerador aí. O One Zero Miner. Com aquelas considerações. Funciona só em oito GPUs. Você tem que utilizar como custom miner. Funciona só com as NVIDIAs nesse momento. Beleza? Qualquer dificuldade, qualquer dúvida, procure a gente no Discord. Ou o Discord da própria moeda da Inex. Vai ser bem interessante. Se gostaram do vídeo, deixe seu joinha, deixe seu like. Vai saber que o conteúdo está agradando a vocês. Se não for inscrito no canal, meu querido abençoado, se inscreva no canal. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Como eu falei, o Discord está aí para a galera tirar dúvida, conversar. Trocar ideia sobre novos mineradores, novas moedas, rentabilidade. Sempre buscando a melhor rentabilidade para você, minerador. Sites do Rio no Caju. Sempre tem novidade. Overclock revisados. Melhorias em cima de melhorias. Estou ficando por aqui, galera. Nos vemos no próximo vídeo. Fui!